Pessoal, boa noite, boa noite a todos aí, todo mundo já a postos, né, pra nossa aula de hoje. Pessoal, é só pra lembrar os colegas que, né, como sempre essa aula fica gravada, e aí quem não me passou ainda o seu endereço de e-mail que você usa pra acessar o YouTube, me mande porque a gente coloca essa aula gravada de forma privada, tá? Então só vai poder acessar dentro daquele e-mail que você me informou, tranquilo? Bem, o nosso convidado de hoje aí, né, pra nossa aula, né, eu não gosto de chamar de aula, é nosso evento, né, evento, porque é mais jogo rápido, é mais direcionado, então, não sei, acho que aula não é o termo ideal, por enquanto, né? É o nosso colega Alain Irata aí de condicional, tá? Antes de chamar o professor Alain, quero só lembrar os colegas, primeiro agradecer a todos que se empenharam em convidar, né, chamar mais colegas pro nosso canal, nós já estamos com quase 120 inscritos, 120 inscritos, tá bom, tá bom, né? Pra um canal que eu acho que tem aí uns 3, 4 dias, tá legal, né? A gente vai conseguir muito mais gente, eu sei disso, né, com a participação de todos, né? Nossa página no Facebook, vamos atacando em tudo que é rede, tá? E na próxima segunda-feira, na próxima segunda-feira, você deve ter visto aqui, nós temos um encontro gratuito aí, a gente vai chamar de histórias de sucesso, vamos convidar concurseiros que já estudaram com a gente, já prestaram concurso, pra contar, pra mostrar pra vocês aí o caminho, né? Não que há uma fórmula mágica, né? Eu digo que o que ele vai dizer pra vocês é estudem, 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 mas ele vai contar pra você que o caminho não é fácil, o caminho não é moleza. Pra você que tá pensando em desistir porque a situação tá complicada, que falta grana, a família às vezes não apoia, é legal você ver exemplos de pessoas que passaram por isso e conseguiram, conseguiram, né, contornar esse problema, ok? Então, inclusive o Marcelo Mozzini fez a edição de um livro agora, recentemente, sendo vendido pela Amazon, né, de concurseiro para concurseiro, e a gente vai sortear esse livro na segunda-feira. E, na verdade, né, conversei com ele o seguinte, ó, a cada 100, a cada 100 inscritos no nosso canal, a gente vai sortear um livro. Então, se segunda-feira, final do evento tiver 400, a gente vai sortear quatro livros pra quem participar do evento, beleza? Tá? Então já tá confirmado aí já de primeira mão pra vocês, né? Vamos sortear um livro, já tem 119, né? Um livro já tá certinho, garantido, pra quem participar da aula de segunda. E lembrando que a aula de segunda é free, é free, fica tranquilo, né? As demais são quase free. Você paga, você paga o quanto pode, o quanto investe. Alguns alunos têm ficado chateados comigo, pô, professor, mas quanto é? Não, não é quanto é, é quanto você pode, é o quanto você tá, né, em condições de investir agora no momento. Isso é uma coisa que a gente tem feito pra auxiliar vocês, colaborar com vocês e não cair o ritmo de estudo. A pior coisa que pode acontecer agora, no momento, é você, em razão da pandemia, você interromper esse seu ritmo. Não, eu vou voltar a estudar só depois, agora tomar o de grana, agora o edital não sei pra quando é que é a prova. Não, é a pior coisa que você pode fazer, tá? Então você não pode... Diminui, vai devagar. Vê uma aula, revisa aqui, revisa ali. Revisando, né, vai com a gente aí, aos poucos, vendo alguns assuntos, mas não interrompe, tá? Marcelo vai dizer pra você, o que é você parar, interromper, e o estudo só que você tem pra ter que voltar de novo. Legal? Bem, chega de conversa, chega de bate-papo, né? Agora com vocês, o nosso colega Alan Irata, tá? Ele que vai comandar aí a aula com vocês, perfeito? Vamos lá, chamando aqui. Alan, domina aí o pessoal, agora é contigo. É certo. Tudo bem, galera? Boa noite, pra quem ainda não falei, é um prazer aqui estar com vocês, nesse projeto. O Márcio falou aí do canal do Revisão, tava falando com ele, Minha ideia é toda semana colocar um ou dois vídeos com umas questões comentadas e tudo mais, pra vocês irem acompanhando também. Então, é uma forma de vocês estarem movimentando também, estarem vendo. Beleza? Vamos lá. Já todo mundo tem os exercícios aí, podemos rever e tal, fazer. Vou primeiro colocar um quadro aqui, vou colocar uma tabela, gente, pra vocês terem uma noção de como é essa parte de repartição de competência, principalmente do 21 ao 24, tá? Do 21 ao 24. Então, vamos fazer um pouco de teoriazinha aqui, só pra vocês terem uma noção. Quem não faz algum tempo que não vê essa parte de repartição de competência, só pra você dar uma olhadinha e tal, pra gente ir aquecendo, tá? Então, vou começar aqui. Artigo 21. Beleza? O artigo 21 trata da chamada competência exclusiva. Competência exclusiva. Essa competência exclusiva é uma competência que é da União. É exclusiva só da União. Então, só a União que vai tratar da bagaça. Os assuntos da chamada competência exclusiva são chamados assuntos não legislativos. Então, se a questão pra você vier falando que é pra legislar, não é uma competência exclusiva. Não é uma competência exclusiva. A competência exclusiva é uma competência não legislativa ou também chamada de administrativa. Então, o que acontece, gente, na parte de repartição de competência? É muito decoreba. É bastante decoreba. Cada um dos artigos tem muitos incisos. Então, fica complicado decorar tudo. Tem muita coisa pra guardar de todas as matérias e tal. Então, com algumas palavrinhas vão poder te ajudar, dependendo do tipo de prova, a eliminar itens e tal. Ou até você acertar a questão só com essa tabela. É lógico que você não deve ficar só com a tabela. Você vai ter que olhar o 21, o 22, o 23, o 24. Vai ter que olhar. Mas, você viu um assunto que fala que é administrativo? Por exemplo, por exemplo, apareceu lá fiscalizar, apareceu lá autorizar. Vocês concordam que são atribuições administrativas? Então, apareceu isso e fala que é pra legislar? Vai estar errado. Então, primeira ideia, competência exclusiva trata de matéria administrativa. a competência... Oi? O senhor falou que não é legislativo. Aí, no caso, pode dizer que é executivo? É administrativo. É. Você pode falar que é executivo. Assim, normalmente, eu não vejo os autores usarem a nomenclatura executiva. Tá, tá. Eles usam a nomenclatura administrativa. Mas é o poder executivo que vai fazer... Poder executivo. É o poder executivo. A princípio... Talvez alguma coisa, já que fala administrativa, pode ser que seja administrativa, do legislativo ou do judiciário também. Então, como é uma função administrativa, mas como é da união aqui, aqui é da união, então, é uma função... Pode ser. Mas é que, como eu não vejo a nomenclatura, coberta, para não confundir, tá? Então, é uma função administrativa. Mas está correto, a princípio, o que você fala está correto. Beleza? Obrigada. Aproveitando, a imagem aqui está boa, o som, como eu não estou usando o microfone, vocês todos estão ouvindo bem, a imagem está legal e tal. Minha letra é meio feia, tá? Meio não, é feia mesmo. Mas tudo bem? Está dando para acompanhar? Ah, sim. Beleza. Tá? Então, muito bem. Beleza. A competência exclusiva, como o nome disse, ela é exclusiva, gente? Ela é indelegável. Indelegável. Tá? A união não delega para ninguém. A união não delega para ninguém, só ela trata disso. Muito bem. Aí nós temos o artigo 22. Tem a competência privativa. Vira e mexe, gente, eles trocam a exclusiva com a privativa. Por quê? Porque a privativa também é da união. Tá certo? A privativa também é da união. Então, tanto a exclusiva quanto a privativa, só a união é que vai tratar. Tá? Só a união que vai tratar. Inclusive, gente, você vai encontrar pelo menos uns cinco assuntos que você vai encontrar na exclusiva e na privativa. Por exemplo, vou colocar aqui no cantinho, tá? Material bélico. Material... Material... Tintinho... 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 Obrigado.